o quarto né ela é coleção é a primeira figura maravilhosa no canal ó vem com essa ela wave doidinha tá então ela vem com essa capa doidinha e ela vem com essa redscoop essa redscoop essa redscoop doidinha né scopop doidinha tá até hoje eu tô querendo completar sua vida hoje até hoje tô querendo completar sua vida tem ela não ir e é a capa né e então eu tava fazendo maestro né mas eu não tenho mais o que ele vem com essa rede aqui doidinha e aí é a redscoop doidinha bem bonita né o resto eu vou a imagem da pasta o iva né ela fala na sede 2015 essa wave ela foi vendida aqui no Brasil por 140 reais né então cada pelo Brasil na Amazon tá vendo hoje na Amazon tá vendo 240 200 e pouco uma um o lançamento o X-Main 97 que é o atual o lançamento do mês passado tá por por tá por R$300 ele vende com esse set né ele vende com esse set por aí eu não vou usar o nome dela clássico né a Wanda vocês conhecem a história da Wanda Maximoff né eu não vou me testar só vou mostrar detalhes né ela vem com esse set por aí ela já essa aqui foi a Hasbro né minha vez que a Hasbro lançou a da Ibiza já lançou uma versão com o Magneto e Mercúrio e também ela ela relançou uma versão em 2021 com a Wave Return da Guevara e Santo a red para a red dessa e a gente tem esse pino por aí que tá minha peça Нет não é capa não é capa não é capa não é capa né então acaba eu ele borracha não mas eu vou deixar com capa né então é uma pinice então ela não é pinice tá ela é mais gigante mas não me comoda Ainda sou, eu nunca peguei, ai, deixa o cachorro aqui, tá encaixando aqui a head, aqui olha só está, a head, a head sculpt dela, ela tem um olho verde né, ela tem um pouquinho por cima, um pouquinho abaixo, mexe um pouquinho pro lado, bem pouquinho né, a bordura do braço vai ter uma limitação, vou meter essa abertura aqui, não abertura não, abertura vai ter boa abertura, já que vou ter uma limitação para a capa, aí o cotovelo tá, as figuras femininas da Hasbro, até 2021, até o ano passado, a partir do ano passado né, a gente começou a ter algumas figuras femininas, e a articulação dupla, mas até 2021, essa articulação simples aqui ó, e o cotovelo mexe aqui ó, a G é aqui, G é no seu próprio eixo, aqui ó, e punho né, mexe, abaixo, aqui, Tonko tá, Tonko, cintura não mexe, mas peça só, Tonko mexe aqui ó, aqui ó, então hoje até aqui ó, aqui ó, aqui ó, perna, tem essa abertura aí, muito boa né, ah, gente, calma, gente fatais, aqui ó, mexe, a coxa, joelho, dupla, e o, e o, pé, que é a, o salto alto né, a Hasbro reutilizou esse cup aqui também na, na figura da Neemafost, não na figura nova da Neemafost, foi lançada esse ano, na figura da Neemafost lá em 2020 tá, que lá foi lançada, na figura da, da San Diego Comic Con né, é, aí ela, esqueci de comentar tá, ela vem com effect, então dois effectzinho, que é bem effectzinho rosa né, bem legalzinho pra colocar na, é, ah, vocês sabem bem bobo, mas, aí tem essa, então, deixa assim na pose final, então é isso galera, deixa o like, as versões que eu vou com a imagem né, ah, tem uma versão de The Hero Series, o meu lançado é duas versões da MCU, três versões da MCU, a primeira é muito ruim, a segunda é bem bonita, a última que saiu esse ano eu vou conseguir, eu acho que eu vou conseguir, é, galera, é só uma coisa, a primeira é muito feliz, a Hasbro da Toy Bees é muito feliz, ah, desculpe-te, essa aqui tá muito bonita, essa aqui foi a primeira da Hasbro, e a Hasbro é um show, a Hasbro que deu muito, tá né, de 2015 né, de 2015 né, Hasbro, a Wave do Odin, então é isso galera, deixa o like, se inscreve no canal, até pra cima, tchau, ah, e se a gente falar, é 15 cm, para 6 polegadas, não dá mais de forma nem de forma, e nem, mais de forma Marvel Select, galera, tchau!